O que você tá olhando aí no celular? Sabe que tem relacionamento de casais? Tem cada perguntinha aqui. Gostaria que você me respondesse uma. Que pergunta? De que esposa gosta mais? Do filho ou do marido? Claro que é o filho, né? O filho a gente carrega na barriga nove meses. Dá carinho, dá amor. Agora o homem? O homem a gente ama qualquer homem por aí. Interessante, hein? Agora você me prova? Provar? Provar o quê? Nosso filho dorme na casa da vizinha, né? Você nem liga. Então deixa eu dormir na casa da vizinha? Como é que é a história? Então você quer dormir na casa da vizinha? É isso mesmo? E por que o menino pode ou não pode? Já que você gosta mais dele. Porque o menino é pequeno. Você acha que eu vou deixar o meu marido dormir na casa da vizinha? Você tá com problema? É só pergunta do site. Eu não tô louca ainda. É só pergunta aqui. Não vou ver mais não esse site. Mas rapaz, tu tá caçando, né? Tu tá caçando, né?